Vocês já devem ter visto que na internet tem rolado aí algumas dicas, alguns truques com elementos estranhos na hora de fazer uma maquiagem. Tem cada coisa. Minhas meninas descobriram assim coisas muito engraçadas, divertidas. Só que até que ponto tudo isso dá certo? A gente vai te mostrar ao vivo. A gente sabe que muitas vezes na internet tem a edição, né? O vídeo foi editado. Será que dá certo mesmo? Vocês vão acompanhar o vídeo junto com a gente e o trabalho dela que é maquiadora Michele Aprigio. Bem-vinda! Tudo bem? Bom dia! Que coisa boa! Olha, você vai ensinar, mostrar ao vivo e me parece que tem alguns truques que você não treinou, que você não fez. Não. Que a gente vai descobrir juntas aqui. É verdade. Se dá certo ou se não dá certo. E aí as meninas prepararam uma lista. Dá uma olhada o que tem na mesa. Vou pedir para os meninos mostrarem. Tem garfo, tem colher, tem esponja de cozinha, tem umas coisas assim, tem grampo, tem umas coisas assim que a gente não guardaria junto com as nossas maquiagens, não é? Aí os talheres junto com a maquiagem, como assim? Pois é, todos esses elementos vão entrar aí durante a nossa pauta. Vamos começar então? Vamos lá! Primeiro desafio, hein? Vai entrar na tela. Olha lá qual é o primeiro. Esponja de cozinha para aplicar maquiagem. Será que dá certo? Dá uma olhada nesse vídeo aí. Olha lá, olha lá. Isso aí é uma esponja de cozinha, realmente. Interessante. E vai, vai contornando e tal. E vai, e vai, e vai. Aí, a maquiagem até, até tá legal. Olha lá essa daí. Essa daí já foi com o corretivo, né? É, tá com todas as cores ali. É, ela tá, nossa gente, aquela ainda verde e amarela mesmo. Olha lá, é o esponjão mesmo. Olha lá, o da pia. E ela vai, passa. Olha lá. Que coisa, né? Será que dá certo? Porque senão pra que inventariam a outra, não é? Esponja de cozinha, a gente tem várias. Você compra o saquinho que já vem um monte, uma você usa na cozinha, você corta, outra você usa pra maquiagem. Olha, até o contorno ela tá fazendo com a esponja de cozinha, gente. Isso é muito interessante, isso é muito engraçado. Olha lá. Aí, pois é. Será que dá certo isso? Ao vivo é o que a gente vai mostrar. Aí é com você. Vamos lá. No caso, a esponja de cozinha, a indicação, é porque ela tem uma textura semelhante às esponjinhas que a gente usa na maquiagem. Tá. Então, se eu pegar uma base e for aplicar com a esponjinha, vamos lá, vou testar aqui onde tem essa maquinha aqui. Tá. Então, a gente aplica a base e aí eu vou dar o acabamento, vamos experimentar a esponjinha de cozinha. Cozinha, tá aqui, ó, meninos. Cortadinha. Cortadinha. Limpinha, claro, né? Importante, né? Pelo menos que seja novinha, né? Então, vamos lá. E mais perguntinhas. Manda perguntinha pra gente, eu vou pegar aqui ao vivo, hein? E aí a gente vai dando suaves batidinhas pra ter, ó lá, a fusão e o acabamento, né, da base com a pele. Ó lá. Então, funciona pra você dar as batidinhas. Só que assim, não funciona pra você aplicar a base porque a esponja vai sugar toda a base. Então, aí não funciona. Você teria que pegar um pincel, passar a base toda no rosto e depois dar as batidinhas pra dar acabamento. Mas ainda assim fica um pouquinho... E aí fica, o que acontece? A textura da esponja, ela não é tão fechada, a trama, quanto a dessas esponjinhas profissionais. Tá. Então, o que acontece? Numa fotografia que tem... Hoje as câmeras de celular, isso tem uma captação de imagem muito clara, muito... Sim, sim. E aí vai aparecer essa marcação desses pequenos furinhos. Então, menino, vocês conseguem pegar bem de close esse cantinho do rosto dela que ela fez com a esponja, a lá, de cozinha? Eu tô percebendo, eu tô bem pertinho, eu tô percebendo esses buraquinhos que você comentou. É só um acabamento profissional, mas se for pra dar um improviso, funciona. Funciona numa boa. Um improviso funciona. Agora, mostra pra gente como a gente usa, então, a esponja correta, né? Porque essa esponja tá no mercado, ela também tem um preço legal, né? É um acessório até aqui com preço bacana. Tem um queijinho, aí tem todas as partezinhas. Então, tem muitas opções de esponjinha. Mas sempre elas não são pra depositar a base. Elas funcionam muito bem pra dar acabamento na pele. Então, primeiro... É pra tirar a marcação de pincel, essas coisas. Tem que passar com pincel, aplicar com pincel. Eu, no salão, eu uso assim, eu passo, cubro a pele todinha com pincel e aí com a esponjinha, eu venho em suaves batidinhas, dando o acabamento na pele. Tá, e ela tem que tá úmida? Não necessária. Pode usar ela úmida, ou tem aquelas que ficam até mais fofinhas, mais crescidinhas, ou pode estar sequinha. Pode estar sequinha também. Os dois jeitos funcionam. Tá aí. Então, num momento de desespero, até dá... Pode dar um improviso. Não fica a melhor pele do mundo. Mas, conseguimos. Não, dá certo. Funciona? Funciona. Dá certo. Vamos pro próximo e antes tem perguntinha das meninas nas ruas. Olha lá. É possível usar o garfo pra fazer o contorno do nariz? Hum, vamos ver. Vai entrar aí, ó. Será que é possível usar o garfo pra fazer contorno do nariz? Olha o vídeo. Olha o vídeo, olha lá. Missão impossível. Ai, gente, isso é muito engraçado. Olha lá. Olha lá, olha lá. E ela... E precisa ser, claro, o garfo, um tamanho também que seja do nariz da pessoa, né? E não é que ela tá fazendo mesmo? O que que ela tá usando? Ela usa um pincel? Isso, exatamente. Aí, no caso, pra fazer... Tentar fazer a marcação de contorno do nariz com o garfo, teria que ser corretivo... É... Ou contorno ou o corretivo mais escuro, cremoso. Não serve produto em pó. Então, aí, no caso... Ela tem até mostrando com a setinha o movimento que você tem que fazer. Onde é claro e onde é escuro, né? Exatamente. No meio, a gente usa um claro e nas duas laterais, a gente usa um escuro. Que é pra fazer o contorno. Gente, isso é muito divertido. E aí, você vai precisar da esponjinha pra dar essas batidinhas e fazer... tirar essa marcação, né? As linhas não podem ficar aparentes. É, tem que dar aquela puxadinha e você vai ensinar o truque pra gente. Ou com algum pincel específico pra essa função, né? Um pincel kabuki, um pincel de cerdos sintética. É muito legal essa! Adorei essa bandinha! Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se dá certo. Se for fazer com o garfo, então vai centralizar no nariz. O garfo, você pode ver que ela tem três vãos, né? Aham. Então, o vão do meio é pra base mais clara e os dois laterais pra fazer a marcação mais escura. Tá. Então, assim, se você pegar essa marcação mais escura... Você pega o quê? Aqueles... Tem que ser um produto... Isso, a paleta de corretivo ou uma base mais escura. Não tem problema, mas tem que ser produto cremoso. Não pode ser seco. Não pode ser seco. Tá. Aí faz o risco. Vamos lá, vamos testar aqui. Ao vivo, hein, gente? Será que dá certo? Você faz mesmo, como se fosse uma régua. É. A pontinha do nariz. Faz a marcação. Faz a marcação. Lateral, lateral. Tá vendo? Opa, a pontinha. Ó. Ai, não é que dá certo. Adorei isso. Ah, não, eu vou separar o garfinho lá no negócio de maquiagem. E aí, ó, pega a esponjinha e vai dando a batidinha, porque não pode ficar essa marcação. Aí tem que tirar. Tá, é com batidinha mesmo, que é aquele efeito. Menina, não é que dá pra dar quebradinha no nariz com o garfo, diretora? É. E a gente se amatando pra fazer o desenho. Adorei. Não pode deixar só a marcação. Tudo que for contorno tem que ser uma forma subjetiva, não pra ficar contrastando na pele. É pra fazer uma nuance, algo que tem uma diferença de tonalidade, mas não é pra ficar exagerado, porque senão fica estranho. É só pra dar aquela sombrinha, né? Mas também, quem não quiser usar o garfo, acho que até mais fácil seria, então, no caso, é usar a colher. O garfo já faz o ângulo certinho do nariz. Tem que achar só a colher mais certinha. Põe de novo, põe de novo, Vitor, pros meninos mostrarem. Deixa eu colocar aqui. Quer fazer no meu, com a colher? Tá vendo? Aí dá a marcação certinha. Vamos fazer no meu, quer? Vamos testar. Olha, maquiadora, vambora, vambora. Então, é melhor eu ficar aqui ou aqui, você que sabe. Quer sentar aqui ou fica aí? Se for uma altura melhor pra você, então, eu não vou arriscar fazer, porque assim, eu tenho o programa inteiro aí, depois o negócio não vai dar certo, mas eu sei que vai. Seu caso vai dar, lá. Vamos lá. Ó, coloca aqui. Tá. E aí usa de linha guia a lateral. Ó, fez a marcação. Ó, tá direitinho. Serginho do céu, vamos arrumar um garfo e uma colher todos os dias na maquiagem. E aí bate com a esponjinha pra tirar o vinco. Gente. E aí, no caso, né, no centro do nariz, usaria o tom mais claro. Mais clarinho. Que é o da base, é o do iluminador. Mas, ó, dá pra... Gente, fica muito legal, você não erra, fica retinho, certinho. Fica certinho. Aí, ó. Ou se quiser usar a colher, ao invés de usar o corretivo, aí poderia ser em pó. Ó, que aí até mais... Ó, eu acho mais prático de usar e mais fácil de esfumar. Que aí você apoia aqui e passa, ó, na lateral. E vai até lá em cima, né? Isso que eu te perguntava, até onde vamos? Eu, quando eu faço a maquiagem do nariz, eu pego esse ângulo aqui da ponta da sobrancelha e desço esfumando. Tá. Pra... Acompanhando a lateralzinha aqui do nariz. Isso. E o outro. E aí depois eu preencho aqui, né, dou uma esfumadinha na base. Então é sempre que assim, ó, desse cantinho aqui, ó, dessa linha e vem acompanhando. Que é pra dar esse movimento da profundidade do olhar. E aí? Pra não ficar só no nariz a marcação. Inacreditável. Dá certo. Separe, colher, gafe, põe lá no seu negocinho de maquiagem. Arrasou. Parabéns. Muito, muito, muito bom. Vamos pro próximo, então, desafio. Meninas, isso aqui tá bom demais, hein? Tá facilitando a nossa vida. Na tela, olha lá. Colher pra marcar o côncavo. Então se ela dá pra também fazer a coisa no nariz, será que dá pra fazer o côncavo? Na tela o vídeo que nós encontramos na internet. Olha o que as meninas estão aprontando. E aí, o que você achou desse? Engraçado. Ah, é útil. É. Porque tem gente que não tem muito côncavo, né? Mas o muito importante de você ter, além de ter a marcação do côncavo, é você saber esfumar essa parte superior, pra não ficar marcada, porque isso também fica estranho. Tá. Entendeu? Então, o esfumado que você faz. Faz na parte do côncavo, é importante também. Tá, então vai lá com a colher, põe a colher, desenha, chega no lugar que é o seu côncavo e vai, e faz aí uma marcação. Aí depois, esfuma. Aí você vai ensinar a gente como é que nós vamos fazer isso. E claro, lembrando que como a gente tem olhinhos, algumas mulheres maiores, outras menores, a gente tem que escolher uma colher proporcional. Proporcional, tamanho dos olhos. Olha lá, que legal isso. Então, e aqui ela é oriental, e é o que eu ia dizer, oriental tem um côncavo, não tem muito côncavo, né? Ela simulou um côncavo, então ela criou uma profundidade no olhar. Super legal isso. Estão vendo isso, meninos? Que a mulherada anda aprontando? Aí, a gente desvenda todos os segredos aqui. Olha lá, que legal que fica. Ah, vamos ver ao vivo. Olha lá. Então, vamos ver que tamanho de colher dá certo nos meus olhos. É, vamos fazer no teste. Vamos ver aqui a outra menorzinha. É, aí depende o tamanho do esfumado que você quer criar, então vamos lá. Tá. De repente a gente faz um olho de um jeito, no outro do outro, vamos lá. É importante, o encaixe do côncavo é aqui, ó, embaixo desse ossinho. Tá. Tá, tá? Aí você encaixa aqui a colher, pega... Sempre começa um degradê, é importante você passar uma base, algum corretivo e fazer a pálpebra toda, pra uniformizar o tom da pele. Que nem a pele do rosto. Isso. E isso vai servir de estrutura pra você esfumar melhor os olhos, do que ir direto pra pele sem nada. Entendi. E outra coisa muito importante é não usar o primer, quem faz uso de primer no rosto, não serve o primer do rosto pra passar nos olhos. Porque o primer do rosto é pra dar fixação na maquiagem. Tá. E o primer dos olhos também é pra fixar, mas você tem que conseguir correr com o produto. E ele breca. E aí ele breca e você não consegue dar o acabamento que você deseja. Bem lembrado. E aqui, ó, vamos mostrar as palhetinhas. Vocês viram que na edição do que a gente mostrou aí na internet, tem sempre as palhetinhas, por quê? Eu acho que é um guia também. Hoje, conta assim, qual é aquela sombra que a gente tem que ter, que é indispensável, que é a mais fácil pra esfumar e ficar um olho bonito. O ideal é, assim, eu quando começo a esfumar um olho, eu sempre começo pelo tom mais claro, né? Tá. Que seria um acima do tom da minha pele e uma sombra opaca, uma sombra mate. Tá. Então, e sempre respeita, deixando sem nada, rente a sobrancelha, porque esse é o ponto mais alto, então tem que ficar iluminado, tem que ficar claro. Tá bom. Então, a gente vai pegar um tom mais claro de sombra, assim, um tom mais de camurça, sabe? Um bege claro. Deixa eu só mostrar o... Vamos lá. O pincel que você tá usando aqui pro Carica, tá? Até pra vocês verem que pincel é esse, tá bom? É aquele mesmo. É um pincel de cerda natural e com a cabecinha arredondada. Com a ponta arredondada. Tá. Esse é o que a gente deposita, né? É. Não, encaixa aqui, ó. E aí já vem esfumando. Movimentos circulares. Movimentos circulares, rapidinho. Ó. Não, gente, isso é muito legal. Tô chocada, Amandinha. Isso é muito legal. Aí, ó, fez... Deixa eu tirar o cabelo. Eu esfumei com esse tom mais caramelo. Depois a pessoa se preocupa em dar o acabamento aqui nessa parte de fora dos olhos, tá? Tá. Aí eu pego um pincel um pouco mais fino e pego um tom de sombra um pouco mais escura, que é um tom intermediário, vamos dizer assim, uma tonalidade média. Então, ó, vou escolher essa daqui, um tom mais terracota. Essa palitinha é bonitinha. Depois, se vocês quiserem saber de onde é, vocês perguntam no Insta dela, tá? Porque eu também fiquei interessada, mas a gente não pode contar aqui. Aí é sempre importante dar uma batidinha no pincel pra cair, ó, se vocês perceberem, ó, sai uma poeirinha, tá vendo? Tá. Porque se você vem do jeito que você pega a sombra aqui e vem pros olhos, essa sombra que caiu aqui vai cair na pele. Entendi. E aí começa a fazer aquela maquiagem... Fica suja. Fica suja, fica tudo maquiagem. Então aí vem aqui de novo. E aí mais rente aos olhos, tá vendo? Numa área menor, eu vou movimentando o pincel. Gente, Glaucia, como é que a gente não sabia dessa... E do ênfase, no canto mais externo, porque é onde que eu quero escurecer. Então é aqui, então eu coloquei um tom mais claro. E aí eu vim com essa um pouco mais escura. E vai, movimento circular. E você segue... E a mão é leve, sabe? O pincel tem que correr levinho. Não pode chegar e encostar assim forte pra não carimbar. Então você encosta e vem esfumando de levinho. A leveza da mão é que dá essa nuance do esfumado mais delicado. Carica, dá um close pra gente ver um olho ou outro que a gente preparou então com a colher. Por favor, pra gente notar essa diferença. Olha, olha só que legal. Dá certinho. Depois é só acertar essa lateral que você comentou. E seguir até com outro tom na pálpebra, se quiser. Exatamente. Aí se quiser pode pegar um tom um pouco mais escuro. E é onde você vai dar o acabamento final. Se você quiser a maquiagem mais marcada, mais profunda, entendeu? Então aí eu construí um degradê. Você vai descendo um pouquinho a colher. E vou deixando as cores, quanto mais escura, mais próxima dessa divisão da pálpebra móvel e o pâncavo. Entendeu? Aí eu crio um degradê de cores. Muito bom, hein? Que aula, hein? Ai, que delícia. Então, ó. Deu certo também. Desafio da colher. Gente, já separa um garfo e uma colher e coloca no coisinho da necessaire da maquiagem. Eu já vou deixar na minha maletinha daqui. Ó, é lindo. E facilita, né? Enfim, fica o desenho perfeito. Muito bom. Vamos lá. Ah, tem perguntinha das meninas. Olha lá. Quem perguntou pra gente? Vamos ver. Eu gostaria de saber se usar o grampo de cabelo ajuda a gente a fazer delineador de gatinho nos olhos. Meu Deus. Até o grampo. Até o grampo virou. Será, então, que o grampo... Eu nunca fiz. Nós vamos testar aqui ao vivo. Ao vivo. É surpresa, então. Essa ela deixou pra fazer junto com a gente. Agora, na internet, olha o que as meninas estão aprontando. Vamos ver. Gente, é com a parte, então, da aberturinha. Isso. Segurou. Ai, meu Deus do céu. Que coisa engraçada. Olha só. Olha esse olho. Olha lá. Aí pode fazer maior ou menor. Depende do quanto você... A abertura do... Do tamanho do seu olho também, né? E o efeito que você quer fazer. Se quer fazer uma coisa mais moderna, maior. Ou se é uma coisa mais delicada, mais feminina, mais gatinho. Olha lá, gente. Será que dá pra fazer o gatinho? Eu achei que tem que ter uma habilidade, hein? Não sei. Essas imagens são meio editadas. Nós vamos descobrir ao vivo. Que medo. Manda lá. Não, e ela falou na maquiagem pra mim. Carol, eu não fiz. Eu não testei. Exatamente. Porque se eu treinar... Eu vou saber fazer. Uma hora vai dar, certo? Só que assim, a ideia é mostrar que de fato... Porque você é maquiadora. Eu sou maquiadora. Nós não somos maquiadoras. Entendeu? Então assim, vamos fazer ao vivo. Olha lá. Nesse momento, eu tô numa situação da pessoa que não sabe maquiar. Porque eu nunca usei. Você nunca fez, exatamente. Então assim, grampos tem... Normalmente no mercado tem dois tamanhos. Tem o maior e o menor. Tá. Como eu tenho os olhos pequenos e eu gosto do delineado mais delicado, eu vou testar com o grampo menor. Tá bom. Então vamos lá. Vou pegar aqui a dois. Ai meu Deus. Você vai então com um delineador. Bom, vamos lá. É aquele... A parte maior do grampo, que é a que fica de linha reta, é a que vai ser usada pra baixo, que é a linha de base. Tá vendo, ó? Tá. A maior é pra baixo. A parte reta é a que fica embaixo e encaixa certinho no ponto final aqui, ó. Na linha... No ponto... Não, e tá lindo com esse seu olho que você acabou de esfumar com a colher. Ó. Aí eu vou pegar o delineador. Vamos lá, deixa eu só limpar. Gente, eu me divirto tanto, vocês não fazem mais. Então, vou entender. E vamos preencher. Bora. Mas ó, que deu uma pequena borradinha, mas se acontece em casa, o que fazemos? Vamos ver. Aí, eu vou dar uma dica pra vocês. Quem tem o primer, ele funciona como se fosse um apagadorzinho de maquiagem. Assim, então aí você pega o primer, pega o... E limpa. Ah, acho que é flexível. Que maravilha! E ele não remove a base? Não. Um pouquinho, bem pouco, não? Não, é bem pouquinho, ó. Se você for ver, ó, já saiu o preto, que eu tô me sujando toda. Maravilha. Tem algum demaquilante aqui? Tem, tem aqui, ó. Ah, e daí ele tem o demaquilante. Eu ia pedir pras meninas pegarem um pra você. Gente, mas dá certo, até. É bom pra vocês verem como vocês não estão sozinhas na hora de borrar um preto. Não, todo mundo morra. Passa por isso. Deixa eu ver então como ficou. Então, aí vamos lá. É, eu... Aí... Não acho tão simplesinho usar o grampo, não. Você prefere ir direto? Eu prefiro pegar o pincel... E ir direto. Então, vamos fazer... Faz no outro olho como você nos ensinaria a usar. Porque o grampo, assim, se treinar, foi o que a gente falou, vai dar. Ele vai dar. Mas, de repente, é mais fácil fazer sem o grampo. Aí puxa, né, o delineado. Eu, em mim, eu uso sem grampo. Vamos pro outro olho, porque você já... Vamos pro outro olho, né? É, vamos pro outro olho. Vamos pro outro olho, vem com sem grampo. Então, ó, puxa e fica o canto dos olhos. A dica do gatinho. Ó. E vem. É um traço e vai. Tipo assim, sendo feliz. Pá! Fez o traço, puxou. Aí eu vou pegar aqui, ó. Esse aqui tem a pontinha mais fina. É mais fácil esse aí? É. Quem que... Ó. Puxa, olha lá, que legal. É, a diretora falou que esse ficou mais bonito. Aí, assim, treinem, meninas. Tem, tem. A gente tá mostrando a ideia. Pode ser que você se adapte com o grupo. Não é? É uma linha. A guia dá certinho na área, assim. O encaixe é perfeito. Mas é aquela questão de treino. Como eu nunca fiz... É, talvez com esse, com a ponta bem fininha, ou aquelas canetas... Eu acho que daria certo, sim. Com a caneta, né? É legal porque fica bem certinho aqui a posição. É só você preencher o interior desse... Do espaço do grampo, certo? E aí vem trazendo. E vem trazendo. E aí o delineador tem que vir fininho aqui pra frente, ó. Ah. Bem devagarinho. Mas ficou bonito, hein? É. Arrasou, deu certo. Cumpriu. Dá certo o treino. Funciona. Se treinar, dá certo, sim. É legal. É legal. Aí, olha a maquiagem. Gente, ela vai fazendo. Ai, que linda que fica. Na tela, vamos ver o próximo desafio. Olha só. Será que dá certo? Truque usando um guardanapo e pincel com pó compacto pra fazer o batom durar mais? Isso eu jamais imaginaria. Então vamos lá. Primeiro passo do batom, né? Vamos lá. Vamos ver. É, ela tá... Vou pegar ela. Pode ser com qualquer cor, pelo visto, né? Aí vem com o guardanapo. Passa o pó compacto. Aí. Fica passando, passando. Sem economia. E aí parece que ele gruda mais. Gente, preciso fazer isso. Meu batom acaba em dois segundos. Eu falo milhões de frases em um minuto que já começou o programa e já não tem mais batom. Será que só dá certo com mate? Batom mate? Não. Qualquer um. Qualquer um. Esse dá certo. Mas eu não acho que é assim a aplicação. Por exemplo, eu vou passar o batom. Isso. Ensina a gente. Vamos lá. Seu jeito. Vamos lá. De batom. Aí pego o guardanapo de papel. No meu entender, pra fazer durar mais, tira o excesso. Ah. Pega o pó. Bate. Tá. Não com o papel por cima. Porque eu acho que o pó não tem poder de ultrapassar o guardanapo. É. A trama é fechada. Eu acho que o pó não vai infiltrar. Também tô achando. Faz sentido. Faz sentido. Então eu acho que você passa o batom, dá um beijo pra tirar o excesso, pega o pó. Aquela cor da pele mesmo, compacto e tal. Ó. Aí o pó secou e selou o batom. Então ficou mais firmezinho. Aí eu passo de novo. Ah. Aí não altera a cor, porque daí você passa de novo. Você sente que a boca fica com uma textura mais firme. Fica tão fluidinho o batom. Vou fazer. Vou testar. Então, aí você repete, pode repetir mais uma vez, cria outra camada. Outra camada. Vamos ver, meninas. Aqui, ó. Vou olhar aqui no seu espelho. Meu batom já saiu, você quer ver? Tomou na primeira pauta. Tem quase nada já. Então, como é que faz? Precisa destrutir. Pózinho e repassa o batom. Então dá pra fazer umas três camadas. Então esse dá certo, porém, esse lance de botar o guardanapo, bababá, é um marketing. É. É um charme do negócio. Eu só não acho que, a não ser que esse guardanapo que elas estejam usando, seja furadinho, porque o pó tem que alcançar. Com certeza. A pele. É, pra você fazer o teste, você põe o guardanapo assim, joga um pouquinho de pó nele. Não vai passar. Não vai passar, não vai cair. É, faz todo sentido. Muito bom. Muito bom. Próximo, qual que é agora, Glaucia? Ah, olha esse. Ai, meu Deus. Na tela. Álcool para ressuscitar pó ou sombra quebrada. Quem nunca quebrou a sombra? Olha lá o que elas estão aprontando. Que álcool? Álcool normal, será? Ressuscita e depois você pode passar. Vamos ver. Meninas, mandem perguntas, hein? Arroba Você Bonita TV. Você já testou alguma coisa aí em casa? A gente pode testar aqui ao vivo. Manda pra gente. Olha lá. E vai pingando. E vai delicadamente arrumando. Uhum. Será? Fica bonitinho, parece. Mas será que depois dá pra usar de novo? Tô com um monte de sombrinha quebrada lá. Estranho, né? Olha lá. É álcool ou álcool gel? É álcool. É álcool mesmo. Ok. E aí? Vamos lá. O que você acha disso? Trouxe duas sombrinhas quebradas. Os meninos então... Vamos chegar bem pertinho. Pra mostrar por cima aqui, ó. Você trouxe essa azul que tá bem quebrada. E a marrom também. E a marrom. Que não tem truque não. Tá tudo quebrado mesmo. Então, aqui, esse álcool é o álcool 70%. Não é o álcool comum. Eu... Como na minha bancada eu não tenho o álcool comum, o líquido, então eu nunca testei. Mas com o álcool 70% realmente funciona. Tá. Então, ó. Aí você põe... Opa. Com umas gotinhas aqui. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Aqui. Tô caindo mais fora do que dentro. E aí, ó. Você vai... Ou com uma espátula ou com a mão. Ou com a espátula. É, eu não trouxe a minha espátula. Eu esqueci. Não, não tem problema. Mas aí você vai colocando... A espátula não tem uma espátula. Ah. Ou um palito, né? Tipo um palitinho de sorvetinho, né? Isso. Ó. E aí vai apertando. E aí ele vai dando liga outra vez. Quando o álcool evaporar, ele seca o produto e o produto fica nessa basezinha sólida novamente. Funciona assim. E dá pra usar. Dá. Ó. Você tá vendo que eu já tô ligando. De novo. Você vai depositando. Sim. O pó dá certo também? Dá. Seria esse aqui, né? Pra qualquer produto em pó. Se quebrar... Ah lá, vai dando as batidinhas, apertando. Então quem tem um pó... Gente, dá que o coração parte, né? Quando cai no chão e quebra tudo, ó. O pó também dá certo, tá? Aí você vai apertando, ó. E aí você vai refazendo. Tem que deixar abertinho pra esse álcool evaporar? Pode deixar. Ó. Aí deixa aberto pra evaporar. O ideal é ir colocando mais álcool e fazendo essa pastinha até o produto ligar novamente. Tá. Até ficar bem... É... Homogêneo, uniforme. E aí ele vai secar e vai ficar compacto novamente. Funciona. E depois você volta a ter a sua sombrinha. Volta a ter a sombrinha. Tão amada que você comprou. Ela vai ser uma sombra que ela vai quebrar mais fácil novamente. Ela não vai ter a mesma liga como antes. Tá. Mas você salva. Já ajuda, né? Não fica 100% perdida. Menina, que demais! Eu só posso agradecer. Vocês viram? Que divertido! Obrigada. Você volta. Com certeza. Você testa novas brincadeiras. Vamos lá. Porque isso aqui é vida, gente. Isso aqui é uma delícia. A gente vai ir pro programa inteiro vendo essas coisas aí que, enfim, que aparecem. E colocando aqui se de fato é verdade, se de fato dá certo. Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Uma querida Michelle Aprigio, maquiadora hoje com a gente. Ela é lá do Square by Romeu Felipe. Tem o Insta que é arroba Square by Romeu. Arroba Square by Romeu. E o seu Insta? É Michelle Aprigio. Arroba Michelle com dois L's e E Aprigio. Tudo junto já encontra o seu trabalho. Encontra o meu trabalho. Obrigada, viu? Você arrasou. Parabéns. Até a próxima.